Oi meninas, bom dia! Vocês sabem onde eu estou. Hoje eu estou em um combate de pipas. Isso mesmo, combate de pipas. Não sei se onde vocês moram tem, mas aqui no Recife tem. E a gente está aqui no combate, eu vim com meu marido e o marido da minha sobrinha Vitória, que eles vão participar desse combate. Aí trouxe Cássio, Humberto, Carol está ali e a gente está dentro do carro porque está chovendo um pouquinho. A gente veio estiar, né? Porque a gente não é lavoura para ficar na chuva, mas o combate vai acontecer já já, assim que passar a chuva e eu vou mostrar para vocês. Então meninas, a gente chegou e o local é esse aqui, ó. Não tem casas, tá? As casas que tem é muito longe, é lá no outro morrinho. Aqui é tudo descampado, tem vários carros aqui já. Minha turma está aqui, ó. O sol está quente. O sol está quente e depois eu vou mostrar para vocês. Vou filmar mais por ali para mostrar tudo para vocês como é que funciona esse torneio. Então, gente, já tem algumas pipas ali que eu não sei se vai dar para vocês verem na filmagem. E aqui no espaço tem vários quadrados desse aqui, que vocês estão vendo. Eu acho que a metragem desse quadrado deve ser 3 metros por 3 metros ou mais. Eu acho que é 4 por 4, não sei. Mas é bem grande o casal ali no meio e não dá para vocês verem na filmagem, mas nesse espaço até lá embaixo tem vários quadrados. Cada equipe é formada por 3 participantes e eles não podem sair de dentro desse quadrado. Se saírem de dentro desse quadrado é desclassificado. E o objetivo é uma equipe torar, né? Cortar o papagaio do outro. Isso aqui é o pessoal que veio, foi o pessoal de longe. Todo mundo aqui para participar, tá? E ainda vai chegar mais pessoas. Eles pagam a taxa simbólica de inscrição desse torneio. Não sei se vocês estão escutando porque o vento aqui é muito forte. E geralmente fica aquele barulhinho de vento, né? Na filmagem. Mas eu creio que dá para vocês escutarem aí. E tem o juiz que é aquele cara ali, preto, com um caderninho anotando na mão. Quem perde ponto, quem ganha ponto. Olha, gente. Esse aqui é o Alex. Ele é da equipe espada cortante. Ele está aqui arrumando. Todos os pipeiros têm uma bolsa dessa aqui onde eles carregam o material deles. E quais as regras aí do campeonato? É o quadrado, né? O quadrado, você não pode botar o pé fora. No quadrado, se a pipa bateu no chão, você perde. Também é desclassificado. A pipa não pode bater no chão. Bateu com o bico no chão, você perde. Entendeu? Bateu no outro competitor, também perde. Não pode. A pipa, quando ela perde a rabiola também, é arriscado, você perde. E são quantos jurados olhando isso? São dois juízes. Tem dois juízes? É. Cada um. Cada um pago. E hoje mesmo ele já dá... Quem ganhou? A 100 mil. No quadrado. Então, no quadrado vai ter dois peixes. A gente não pode botar o pé fora. Ele vai estar olhando certo. E nem a pipa pode bater no bico no chão. E são quantos quadrados assim? São dois quadrados. Dois quadrados. Quatro por quatro. Um quadrado. Um aqui do outro lado. E aí, a equipe for sorteada... Aí... Quase quadrado um, quadrado dois. Isso. Aí, a equipe for sorteada, eles vão competir no alto. O que ganhar, passa para o outro quadrado. Aí, entra outra equipe do Lázaro. Na primeira fase. Ok. E tem gente do todo Pernambuco aí ou só daqui do Ibura? Não, tem gente. Tem gente aqui fora. Tem gente aqui fora. Tem alguns aí aqui fora. Hoje mesmo não tem muito fora não. Na maioria é tudo aqui do Pernambuco. Agora, o Rio de Janeiro tem o campeonato. Aí vai muito fora. O Rio de Janeiro, o Paraíba. O Campeonato de Janeiro vai ser aonde? Vai ser aqui. O Pretendo. Ok. Ok. Obrigado, viu? Esse aqui é o Jacó, o outro líder da equipe. Unhas de Gavião. E aí, Jacó? O próximo torneio? Fala aí o pessoal que veio. Veio muita gente de fora. Veio muita gente de fora, né? E assim, a gente cada dia mais nós estamos pegando para fazer aí, para representar. Não só a gente aqui, como os pipeiros de todo mundo. A gente está vendo aí. E a equipe da gente veio para arrastar. Ok. Trouxe a equipe da gente para arrastar. Tá certo. Muita gente de fora, né? O próximo campeonato é em janeiro. Aonde? É, janeiro. Lá na empresa de Otávio. Ok. Tchau. 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 Pronto. Aqui começou. Vai começar aqui a outra equipe. Aí está aqui. Espada cortante. Que vai ficar aqui dentro desse quadrado, como eu já falei para vocês. E tem a outra equipe lá, que eu não sei qual o nome. Qual o nome da outra equipe ali, gente frouxa? E tem aqui a outra equipe. Monstros do Pina. Estão falando ali, que eu não sei o nome de todo mundo. Mas são muitas equipes. Que também, como eu falei para vocês. Ficam dentro do quadrado. Três. São três participantes. Está ouvindo? E tem as regras, como eu falei para vocês. Tem os pontos. Vai ter a contagem de pontos. Eles vão mostrar. E vai ser... É igual o jogo de futebol, gente. Que vai se fechando. Vai eliminando os jogos. As equipes. Até ficar vencedoras. É isso aí. É isso aí. Tchau. 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 Estamos indo para casa. Já é meio-dia. E o povo vai continuar aí. Mas a gente vai. Porque o sol está quente. Vamos dar almoço aos meninos. E tchau. Até agora.